Fala Conspiradores, eu sou a Pathy, eu sou a Beta, e eu sou a Pathy, uhuuuh! Juntas nós somos o Pode Conspirar, e o episódio de hoje vai ser uma viagem no tempo, se você é cringe assim como a gente, pegou lá anos 90, anos 2000, comecinho da internet no Brasil, esse episódio foi feito pra você, porque hoje a gente vai falar sobre vendas urbanas dos anos 90, dos anos 2000. Em homenagem ao Dia das Crianças, estamos aqui com os nossos fundos de quando éramos pequenas conspiradoras. Gente, olha aqui ó, conservada no formol, ó. Bem, eu já posso falar uma coisa, eu já era comunicadora, porque ó, tá com fone aqui ó, a minha fome. Já era uma previsão. É, eu já gostava de falar, entendeu? Então é isso aí. Então esse episódio aqui é um especial de Dia das Crianças, um episódio mais tranquilo, mais leve né, pra compensar o da semana passada, e o da próxima semana, que vai ser um dos proibidões de novo. E antes da gente começar com o nosso tema, como sempre, vamos lá pro Conspiradores Comentam. O comentário de hoje, que a gente vai falar aqui no Conspiradores Comentam, é do Alê Araújo Costa, que é um dos seguidores lá na página do Insta. Ele deu algumas sugestões de temas aqui pra gente no post do MKUltra, né, de falar sobre festival de Woodstock, do Instituto Tabstock, ou outros temas relacionados à CIA. São temas muito bons, principalmente do Instituto Tabstock, é bem interessante, e CIA também tem várias histórias. A gente falou aí de MKUltra, falou de Montalco, mas tem história, tem história pra ser um podcast só sobre isso. Nossa, nem fala. A CIA por si só já se basta. Se você ainda não assistiu, por favor, vá lá, assista, escute o nosso último episódio, que tá muito bom. Tá pesado? Tá pesado. No final, estamos com cara de acabadas? Sim. Mas, vale a pena você ir lá conferir. É um tema que rende muito. Se a Exército dos Estados Unidos tem história pra caramba, então são sugestões muito boas a ler, com certeza a gente vai fazer aí ao longo dos episódios. E vamos pro Chapéu de Alvomínio Dourado, indicações. Temos indicações? Gente, olha, assim, eu fico muito na dúvida na hora de indicar, porque tudo me lembra minha infância, onde tudo tá junto. A gente já falou já de N coisas aqui dos anos 90 que repercutiram, algumas teorias da conspiração. Então, assim, eu não tenho nada em particular pra indicar. Mas a Tassi tem. A Tassi é um bom. Gente, recomendações é o seguinte. Eu recomendo que vocês assistirem todos os programas do Google Liberato. Mas eu acho que uma coisa que eu posso recomendar pra vocês, que eu acho muito, assim, aleatório, daquele finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, é um vídeo que tem no YouTube. Daí vocês podem digitar, ou a gente depois coloca o link pra vocês. de um trecho do programa Sabadão, justamente do Google Liberato, no qual a Eliana vai lá cantar a música A Força do Mestre, que é a música tema do desenho Pokémon da primeira geração aqui no Brasil. E aí, lá, ela vai num programa pra adultos. Inclusive, já era muito adulto aquele programa. Porque tem lá umas mulheres, assim, estilo tiazinha lá dançando, né? E caindo uma água lá sobre elas, entendeu? E a Eliana cantando e dançando a música do Pokémon. Ele é todo errado esse vídeo. Ele é todo errado em todos os vídeos. E ainda, por incrível que pareça, tem ainda uma legenda que passa embaixo falando que no outro dia, no mundo legal, vai estar o Padre Marcelo Rossi no programa do Gugu. Tá tudo errado nesse vídeo, mas errado. Muito legal. Vocês vão se divertir. E, bem, quem foi dos anos 90 aí, teve a infância dos anos 90, vai gostar de ver. De ouvir a Eliana lá cantando, dançando A Força do Mestre. E estão as boas risadas. Falando da Eliana, eu trouxe um amiguinho também pra ele estar pra vocês. Não sei se vocês lembram. Chega aí, melocotão. Esse só os cringe vão lembrar. Nossa, é. O pessoal novinho duvido que vá lembrar. Nossa. É, gente. Quem não sabe quem é o melocotão, não teve infância. É muito legal. Ele vai ficar aqui com a gente acompanhando o podcast. Um amiguinho. É isso aí, galera. Eu tenho uma indicação também. É uma série. Eu nem sei se ela foi tão conhecida nos anos 90. Mas é uma série que marcou muito pra mim. Assim, de assistir criança ali no comecinho da adolescência. Que passava nos anos 90 na TV Cultura. Que é Anos Incríveis. Essa série, então, conta uma história de uma família ali nos anos 50. Na história do Kevin. E a gente vai acompanhando ele crescendo ali ao longo do tempo. Aí fala de alguns acontecimentos. Igual a Guerra do Vietnã e tal. Então, é bem legal. Já tem umas reflexões bacanas na série. Me marcou muito. Eu lembro muito criança assistindo. Então, eu trouxe essa indicação pra vocês. É uma série legal. Episódios curtinhos. Vale a pena. Verdade. Eu gostava de Anos Incríveis. Eu sempre parava pra assistir. Além de Anos Incríveis. Eu gostava de assistir o Mundo da Lua. Também. Que o Lucas assistiu. Nossa! Mundo da Lua! Mundo da Lua é muito isso na vez. Outra recomendação. É muito legal. Eu lembro que era tipo um combo assim. Acho que passava primeiro o Mundo da Lua. E depois passava Anos Incríveis. Passava de tarde na cultura. Eu amava. E depois entrava Mundo de Bikman e enfim. Não, gente. Eu tenho uma pra recomendar. Mundo de Bikman. Mundo de Bikman me formou como cientista. Então. O Mundo de Bikman é muito legal. Foi a minha primeira formação científica. Foi o Mundo de Bikman. Então, eu recomendo o Mundo de Bikman. Retiro tudo que eu disse. Eu tenho pra recomendar, sim. E o Mundo de Bikman voltou, né? Recentemente. Às vezes voltaram a fazer alguns programas, né? Já agora. Voltou. Eu não sei aonde tá passando. Mas eu assisti outro dia. Uma versão. Um remake do Mundo de Bikman. Que bom. Fico feliz. Agora vou ter que procurar. Bora pro tema. Vamos falar aí das velharias dos anos 90. Por favor. Bom, gente. Eu vou começar, então, com algumas das teorias. Os anos 90 é cheio de lindas urbanas, assim, voltadas pra controlar as crianças. Imagina. Várias lindas urbanas. Não, é porque... Eu acho que é assim, ó. Porque, assim, hoje as crianças, elas não saem pra brincar na rua. Elas vão pra escola e não podem ficar muito tempo no banheiro e tudo mais. Naquela época, galera, a gente vivia na rua. A gente ia pra escola, ficava o tempo que quisesse no banheiro até a tia aparecer. Nossa, na hora do intervalo, fazia todos os rituais pra chamar as lindas urbanas. Ai, gente. Eu morria de medo desses negócios. Eu não participava, não. Não, não. Eu também, morria de medo. Mas, no geral, a grande maioria fazia isso. Tinha muita gente que... Né? Então, ó... Então, eu era da turminha que fazia. Aí, ouviu? E você viu algum vulto, Pati? Nunca vi nada, gente. Posso falar que nunca vi nada. Se existisse, eu teria visto. Tem gente que fala quem vê, né? Eu não sei. Ah, tem gente que eu acho que inventa pra ganhar... Pra ser popular na escola. E criança tem muita imaginação também, né? Às vezes a pessoa até acha que viu alguma coisa realmente e não viu. Mas eu fazia todas essas brincadeiras. Tipo, de banheiro do banheiro, brincadeira de copo, de compasso nunca vi nada. Nossa, eu morri de medo, velho. Eu passava longe. Deus me livre. E uma dessas histórias que ficou super famosa na década de 90 era da gangue do palhaço. Foi mais ou menos em 95, 96, que começou a circular nos jornais. Tinha uma gangue que usava uma combi branca. E aí, era um cara vestido de palhaço e uma moça loira vestida de bailarina. Que ficava atraindo as crianças perto das escolas. E aí, raptava as crianças numa combi branca pra roubar os órgãos delas. E essa história começou a crescer a ponto de sair no jornal. A ponto de ter entrevista na televisão. E aí, foi mais ou menos nessa mesma época que uma menina de uns 11 anos sumiu aqui em São Paulo. E aí, pronto, né? Saiu até reportagem. A gente vai colocar lá no post do Insta da mãe dela falando que a filha dela tinha sido raptada pela gangue do palhaço. E assim, né gente? Lá no comecinho dos anos 90, não tinha o mesmo acesso à internet que tem hoje. Então, você via no jornal, via na TV, você não tinha muito onde desmentir. Hoje é diferente, né? Muito mais fácil você tratar fake news, né? Mas naquela época não era assim. E chegou até a polícia, na época, aparecer na televisão falando que era só um boato. Eles ameaçaram até prender a pessoa que tinha inventado essa história, né? Porque gerou muito pânico mesmo nas escolas. E eu lembro, assim, criança de ouvir falar da gangue do palhaço. As crianças caíram tipo chocadíssimas com uma coube branca em frente dentro da escola. É, então era medo de não querer ir pra escola. Era isso que era de medo. É uma versão do velho do saco mais moderna, né? É. Pô, pois é. Comprou uma coube, cansou de andar a pé. Então... Ai, que horror, gente. Pelo amor de Deus. Nossa. Gente, eu não sei. Essa teoria do palhaço aí... Comigo não rolou, não. Sério? Na minha escola. Não. Nessa história, não. Mas era meio regional também, né? Tipo, essa coisa de maneira urbana. Às vezes tinha umas mudanças também de uma cidade pra outra. De patria. Era de um jeito. Ah, por exemplo. Eu vi gente falando que essa história do palhaço não era numa coube branca. Era numa opala preto. Então, tipo assim, mudava, sabe? De acordo com o lugar onde você tava. Tinha uma versão diferente. Ok, né? Aceitável. Ok, ok. Não, e é maravilhoso porque... O que a Paty falou é muito verdade. A... Como é... Naquela... Olha só, gente. Naquela época... Ai, eu me sinto muito velha falando isso. Mas, naquela época, a gente fazia a pesquisa em enciclopédia. Certo? A gente... Ou enciclopédia, a gente ia na biblioteca fazer trabalho na folha de almaço. Né? E todo tipo de informação que a gente recebia era extremamente filtrada. Porque esses livros passavam por uma filtragem antes de ser publicados. E muito mais que isso, a televisão em si era bem filtrada. Eles só mostravam aquilo que eles achavam melhor. Então, inventar coisas, colocar coisas nas nossas cabeças foi o que mais aconteceu nos anos 90. Né? Por isso que a gente tem, agora, tantas pessoas que acreditam em teoria da conspiração. Porque passaram por essa época. Que foi uma época que a mídia vomitava as coisas e você tinha que acatar porque era aquela informação que você tinha. Naquela época, fazia muito jus os jornalistas, por exemplo. Porque os jornalistas, naquela época, eu, na minha visão, tá? Eles eram... A profissão era muito mais reconhecida por conta disso. Porque eles iam realmente averiguar os fatos. Eles iam atrás. Hoje não. Hoje, como a informação é muito rápida, acho que a galera não dá muito crédito para jornalistas nesse sentido. Não que eles não mereçam. Não é isso que eu estou falando. É. Mas o que, naquela época, ser jornalista era ficar ali na linha de frente e realmente ir atrás e correr e passar por uma filtragem. E a mídia só mostrava aquilo que ela queria. E a gente tinha que engolir. É, não é à toa que o Gugu não era só apresentador, ele era repórter também, né? Quantas notícias ele mostrava para a gente na televisão, né? Olha, eu acho... Eu, Roberta, eu considero o Gugu Liberato o pai das teorias da conspiração no Brasil. Justo. Eu achei. Justo. Eu achei. Eu acho que é um título justo. Porque, assim, o programa do Gugu, eu acho que é um resumo dos anos 90, assim... Muito bom! Se você quer entender como era, assista o programa do Gugu. Em teoria da conspiração, tinha várias ali. Várias, várias, várias. Ah, tinha mesmo. Tinha aquela do Chupacabra, que a gente, inclusive, já fez um episódio, né? Falando sobre isso. Que mais? Ele também tinha um quadro de Lendas Urbanas, que até eu lembro que... Até essa da loira do banheiro foi retratada em um dos episódios lá do programa, né? De Lendas Urbanas. Enfim. É... E passava aquilo e ficava com um monte de criança na sala, assistindo, morrendo de medo. Mas, aí, depois vinha a banheira e... Enfim. Não sei, né? Era uma coisa meio... Era surreal. Surreal. É, não. Lembrando que naquela... De novo, naquela época, eu odeio falar essa frase. Vai ser o título do vídeo. Naquela época, é... Não tinha, né? A regulação por faixa etária pra assistir, né? Então, era tudo liberado. O que viesse... Vinha, entendeu? Vinha uma bunda, entendeu? Aí vinha um comercial de brinquedo. Isso mesmo. É... Essa... Aí... Aí vinha o Padre Marcelo Rossi. É... Oh, é verdade. Eu tenho o bebê do Padre Marcelo Rossi. Entendeu? Quando eu comprei, quando eu era pequena. Nossa, eu amava aquele... Meu, eu escutava repetidamente, assim, porque tinha aquela música... Iê, Iê, Iê. Iê, 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 Iê. Iê, 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 Iê. É, eu amo, iê, Iê, Iê. É... Aí, enfim, aquela outra lá. E os homens porque vieram, vieram louvar o Senhor. Aleluia, aleluia, glória e louvor ao Senhor. Nossa, era muito legal, mano, e todo mundo na escola cantava e dançava, e eu achava legal naquela época, porque não tinha, eu não sei, né, como, pra mim hoje é um pouco mais complicado, assim, entender como que se passa, mas naquela época a gente era muito criança, e naquela época, assim, a gente, eu acho que criança é muito inocente, né, ele não entende muito os problemas e as questões do mundo, então, todo mundo dançava o padre Marcelo sem ligar pra religião, sabe, um do outro, sabe, o que era religião, era muito, eu achava muito legal, e indo nessa mesma linha, pra vocês verem, assim, a gente também não tinha muita maldade no nosso coração, tanto é que, meu, na TV vinha a feiticeira, vinha a tiazinha, entendeu, lá com as suas roupas. É, a gente não, os meninos sim. É, isso era muito errado, gente, era muito errado. Alguns vídeos, tipo, da Xuxa, da Angélica apresentando o programa infantil, tiazinha, a feiticeira, gente, isso é muito errado. É um programa infantil e elas com uns decotes, tipo, desse tamanho aqui, assim, um shortinho lá em cima. É, o dia de lingerie, como era no caso da tiazinha, da própria tiazinha e da feiticeira, né. Isso era muito errado. Ah, gente. Não tinha filtro nenhum. Não, não tinha. E a casa tava falando da escola, a escola era um dos lugares onde mais circulava a teoria da conspiração. Eu não sei se vocês lembram daquelas do chiclete também. Da tatuagem? Da tatuagem. E falava do... Por causa da que a filha... Essas de tatuagem, o que que acontece, né. O pessoal falava, né, tipo, na época, que a tatuagem dos chicletes, nem que não era só de chiclete não, também de salgadinho. Vinham com uma droga, que inclusive a gente já falou o nome dela no episódio passado, que se chama LSD. E que a tatuagem, o corpo absorvia essa droga, entendeu? E poderia deixar as crianças meio que alucinadas, essas coisas e tal. E na época foi uma coisa, assim, muito louca, né. Porque, assim, os pais ficavam preocupados, mas ensinavam até técnicas pra gente de como descobrir se a tatuagem do chiclete vinha com droga ou não. Então, uma técnica que eu aprendi naquela época era pegar a figurinha. Ai, meu Deus! Pegar a figurinha e raspar, assim, tipo, na parede, numa parede, assim, bem, assim, rústica, sabe? Assim, tipo, bem, que vamos dizer assim, que não tá rebocada, alguma coisa assim, sabe? Bem áspera. Você pegar a figurinha e ficava, né, tipo, raspando nela contra a parede. E se saísse um pozinho branco, é facial, isso aqui é droga. Pronto! E o pior é que na escola a gente fazia tanto isso e todas as figurinhas davam isso. Incrível, não? Aí eu comecei a ficar com medo dessas coisas, assim, também, né. Eu já, enfim, já era uma criação, assim, um pouco receosa com as coisas, assim, nesse sentido. Aí o que eu pegava e fazia? Pegava minhas figurinhas e colava no caderno. Inclusive, eu trouxe um caderno meu. Mostra aí, mostra aí. Não sei se você vai dar pra ver, mas tem uma figurinha aqui, ó. Você está focando? Aqui, ó, 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 a figurinha. Eu colei a figurinha no caderno, gente. Na época, isso aqui é uma. É a tatuagem, isso aqui é a tatuagem. Era pra colar no corpo, eu colei no caderno. Por causa, pra vocês verem como que era a coisa, né. A gente ficava super com medo. É, meio que era mais legal, né. As pessoas confiavam nas crianças pra checar se a tatuagem tinha droga, não, né. Gente, é uma doida... Naquela época... Eu tenho que parar de falar naquela época. É, lá... Lá, também. Os pais mandavam as crianças comprar cigarro. Era normal. Os pais mandavam as crianças ir buscar cerveja no mercadinho da esquina, na mercearia. É, era doido, era muito doido, porque não tinha regulação, entendeu? Tanto fazia. Olha só, eu lembro da gente andar de carro e a gente ir no bagageiro. Nossa, várias vezes eu já fui no bagageiro. Nossa, várias vezes também. Gente, eu acho que o negócio começou só nos anos 2001 a mudar um pouco, sabe por quê? Acho que foi por volta de 2001 que entrou aquelas partes de... de faixas etárias, né, na televisão, né, de classificação... de classificação livre, ou pra 12 anos, ou pra 10 anos, essas coisas assim. E também foi nessa mesma época que veio o ProERD. Ah, gente. ProERD é o programa. ProERD é a solução. Lutando contra as drogas. ProERD ensina a dizer não. Paravilhoso. Olha, eu lembro até hoje, gente. Ele e a Robs, né? A gente fez o ProERD certinho, hein? Pois é. Ah, eu acho que as crianças hoje não entendem. É aquele meme que aparece na internet de... Ah, você é aquele amigo que o ProERD me alertou, sabe? Ai, gente, eu era... Eu gostava muito do policial que ela dá aula pra mim, né? Do ProERD, né? Ah, eles eram legais, né? Eles eram legais e eu achava bonito também. Só tá sendo desde sempre com uma querência que, olha... Eu achava bonito o policial, eu admirava ele, sabe? Aí depois... Aham? Aí depois você fala. Ai, ai. Não, é sério. Eu admirava, eu achava ele muito legal. Ele era muito gente boa. Bem, os policiais do ProERD aqui na Mineral, né? Eles eram muito... Muito legais, assim. Enfim. Não sei. Nunca vi ninguém reclamando de policial do ProERD até hoje. Então... Na escola a gente tinha a loira do banheiro também, né? Que a gente já chegou a comentar aqui também, que também era uma das teorias da conspiração top ali, né? E tem umas variações também, né? Na loira do banheiro. Tinha escola que era a loira do banheiro e tinha escola que era a Maria Sangrenta. Mas basicamente as duas eram a mesma coisa. Ok, né? Não, é sério. Basicamente as duas eram a mesma história com alguma variação. É, eu lembro que era isso, a brincadeira do copo, a brincadeira do compasso. É, eram os clássicos da escola. E aí na loira do banheiro, tipo... Tem umas variações também de como se chamava a loira do banheiro, né? Tinha uma que falava que você tinha que dar três chutes no vaso e aí você chamar três vezes. Aí tinha outras que eram três toques no espelho, você ficar de frente ao espelho e chamar três vezes. Mas em todas elas você tinha que estar sozinho no banheiro. Então ninguém queria ficar sozinho no banheiro da escola. Realmente... Nossa, eu só ouvi os gritos. Oh, maravilhoso. Bem, eu lembro que tinha uma brincadeira. Mas não é teoria da conspiração, tinha aquela brincadeira. A verdade é o desafio também. Ah, mas essa daí, ela era e é legal até hoje. É, tem a verdade. Mas naquela época era mais inocente, tipo, eu acho, né? Que era um pouco mais inocente. Não, eu acho que assim, a gente era inocente num ponto de que... É daquilo de geração, né? A geração dos nossos pais não recebeu a quantidade de informação que a gente recebeu e a gente não recebeu a quantidade de informação que a geração de hoje recebe. Então a geração de hoje tem uma cabeça muito mais... Com mais conteúdo, seja ele bom ou ruim, mas com mais conteúdo. E isso acaba levando pela quebra da inocência mais cedo mesmo, né? É... É normal. Isso é normal. Mas eu lembro disso. Verdade desafio, tinha aquelas enquetes, eu não sei se vocês lembram uns cadernos de enquete que tinham... Verdade de enquete. Ai, sempre aquela pergunta, você é virgem? Oh, não, eu sou de tal signo. Não sei, já beijou. Você é bebê? Você é bebê? É. Não, mano, não sei nem se o pessoal fala o que é bebê hoje. Não tem ideia. Acho que eles não sabem, não. Ah, eu tenho uma dos anos 90 também, que eu tinha muito medo. Assim, eu já não gostava desse negócio antes de saber da história. Depois que eu soube da história, eu gostei menos ainda. Que é daquela história dos quadros das crianças que choram. Ai, gente, a minha mãe tinha uma que eu detestava. Eu nunca gostei daquele quadro. da primeira oportunidade que ela perguntou pra mim se eu poderia jogar fora. Eu falei, deve. Vamos queimar. E a minha mãe tinha um também. Eu até separei uma foto aqui pra mostrar, né? Pra quem tá vendo no vídeo vai conseguir ver. E talvez vocês reconheçam alguém que tinha um quadro desse em casa. Que era exatamente esse daqui que a minha mãe tinha. Ai, gente. Gente, além disso ser macabro por si só, porque quem faz uma série de quadros com criança chorando... Então! É, não tá muito legal da cabeça, né? Gosta de ver os outros sofrerem. É masoquista. A história por trás, assim, a lenda urbana, é muito pesada também. Essa lenda urbana começou lá na década de 70 e 80, mas pelo menos aqui no Brasil eu acho que ela ficou mais conhecida nos anos 90 mesmo. Que era de um pintor italiano que se chama Bruno Amadio. E ele fez uma série de 27 quadros. Então tem 27 quadros desses. Em todos os quadros as crianças estão chorando. Em situações diferentes, assim, mas o tema é igual pra todos eles. E essa série de crianças chorando foi batizada de Gypsy Boys, tipo, Garotos Ciganos. Essas telas, elas foram vendidas com pseudônimo. Então eu não usava o nome dele, eu usava um outro nome, de Giovanni Bragolin. E conta a lenda, né? Que ele era um pintor que não tava conseguindo vender nada. E aí, como sempre, como várias das lendas urbanas dos anos 90, ele resolveu o quê? Fazer um pacto com o demônio pra ele ser um pintor famoso. Só que ao invés de vender a alma dele, como geralmente se faz, né, nesse tipo de pacto, ele fez uma coisinha um pouco diferente. Foi empreendedor, né, inovador. Ele resolveu vender a alma das pessoas que comprassem os quadros dele. Então o pacto dele era eu vou fazer os quadros e cada casa que a pessoa comprar o meu quadro, você tem direito à alma dela. Então de acordo com essa lenda urbana, esses quadros meio que sugavam a alma das pessoas. E aí surgiram várias lendas na época. Chegou essa matéria de jornal de casa que pegou fogo e o quadro não pegava fogo dentro da casa. Ai, que horror! Que a pessoa tentou jogar o quadro fora e o quadro apareceu de novo lá. Sabe? Apareceram várias histórias assim. E a segunda versão, que não envolve pacto, mas que é igualmente macabra dessa história, é que não tem pacto com o demônio, mas todas essas crianças que ele pintou estão mortas. Então todos esses quadros retratam uma série de assassinatos e violências com crianças. Esse quadro do menino, por exemplo, tem uma análise dele que a pessoa meio que vira o quadro de cabeça pra baixo e enxerga meio que uma mão aqui no pescoço da criança. Então eles falam que o cara, ele deveria ser um serial killer ou algo do tipo e aí ele usava os quadros pra retratar aí a morte dessas crianças. Então assim, as duas histórias são horríveis, né? E as pinturas em si já são de gosto muito duvidoso. Eu sempre achei isso. Você tem uma criança chorando lá na sua sala, meio... Minha avó tinha um quadro enorme desses na sala. É! E aí que tá... Não era pequeno, gente. Era enorme o quadro. Juro! É um quadro grande. É! Nossa, ele ficava bem no meio da sala, assim que eu lembro. Bem no meio da sala. Gente, pra quê? Eu odeio o quadro. Eu preciso falar, eu odeio o quadro. Então eu não tenho... Eu não tenho quadros em casa. Antes eu tinha pôsteres nerds. Nem isso eu tenho mais. Eu não gosto de quadro. Não gosto de quadro. Acho que eu peguei trauma. Você se traumatizou. Nossa, gente, eu não... Esse negócio dos quadros aí, eu não peguei isso aí, não. Acho que não... Ah, e sorte que você não viu um quadro dele. Não, eu não cheguei a ver. Inclusive, quando vocês mandaram, fiquei assim, nossa, mano, porque eu também ficaria traumatizada. Porque eu gosto de quadros, diferente da Beta, eu gosto. Inclusive, aqui em casa tem alguns quadros na sala, mas quadros simples, assim, sabe? Não são também aquela coisa, blá, blá, blá. Eu gosto, eu gosto, gosto de admirar a arte, mas no caso isso aí não é a arte, não. Isso aí já é mazotico. Ah, eu acho muito estranho, gente. Mesmo que não tenha lenda urbana nenhuma, porque você vai fazer uma série de quadros com criança chorando. Exato. As pinturas são todas assim. Tristes. É, gente, dá não. Dá não. Ah, agora vamos voltar um pouquinho para o Gugu? Eu tenho umas aqui que eu recordo que são muito boas. A primeira que eu falei para vocês em off, mas para a galera que estava ouvindo agora. Eu lembro, não sei por que que isso me ficou assim na minha cabeça, que foi uma... Na época, o Belo tinha lançado um CD e esse CD do Belo, cantor Belo de Pagode, diziam que se você olhasse, se você colocasse o CD na frente do espelho, você ia chamar, você ia invocar o diabo. E aí o... E aí o Gugu, o Gugu falou, não, para provar para vocês que isso é mentira, eu vou fazer isso ao vivo. E ele fez ao vivo. Eu lembro que eu tremia de medo, assim, falando, meu Deus, o Tinhoso vai aparecer na televisão. E não aconteceu nada, né? Mas... Deu, né? Mas, gente, eu não sei por que que isso ficou gravado na minha cabeça e chegou ao ponto, né? A teoria ficou tão forte, né? Que ele teve que ir lá e provar isso na televisão para mostrar que não acontecia, né? Então, Rui, é de 2002, de quando a gente estava indo para a nossa pré-adolescência ali, mas a gente era criança, né? Ainda eu ganhava presente, pelo menos. Então... Eu sinto falta dessa época, gente, de ganhar presente, sabe? Pô, chega o dia das crianças e não ganhavam nem mais um presente. Pô, eu posso não ser mais criança de tamanho, mas eu sou de coração, velho. Entendeu? Ah, eu não posso falar nada porque minha mãe e minha sogra me dão coisas. Ah, então, eu não sei. Eu só sei que, para mim, assim, eu não vou reclamar porque eu ganho presente, assim, na paz, em outros momentos do ano, eu ganho. Mas, dia das crianças, não, né, gente? Não é aquela coisa, né? Eles esqueceram da música do Chaves. Se você é jovem, amanhã, velho será, velho será, velho será. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26, tá vendo? Eu sou jovem, eu não sou velha. Eu sou velha. Eu sou velha, gente, sou jovem. Não, mas, agora, falando sério, vamos lá para a teoria da Xuxa, né? Bem, essa teoria das músicas da Xuxa, a gente viveu isso nos anos 90, mas elas começaram ali nos anos 80, já, quando a Xuxa estava, enfim, começando ali a sua carreira como apresentadora, modelo, cantora, porque a Xuxa já foi tudo, né? Empresária, enfim, sabe? Atriz, até tem um filme polêmico dela, né? Nos anos 80 também, mas eu não vou falar. Mas, enfim. Nem pode, porque dá processo. Sem que eu vi, eu... Nem posso. Mas, enfim. Sempre falaram que a Xuxa tinha feito um pacto com... Um cacto. Eu não gosto de falar. Você ia falar cacto. Desculpa, eu não aguentei. Tá bom. E colocasse ele ao contrário. Não sei como que ia ir voltando para trás. Não, mas era disco. Então, disco. Então, o disco dava para voltar para trás. O CD não dá. É, o CD não dá. E eu, quando era criança, né? Eu peguei o meu CD da Xuxa. É, gente, eu dei um CD da Xuxa. Eu não sei se dá para ver. Meu pai deu para mim. Eu não era fã da Xuxa. Eu não sei por que que meu pai pegou e deu um CD da Xuxa para mim. O primeiro CD que eu ganhei na minha vida foi esse aqui, ó, gente. Eu penso. Dizendo assim, tô de bem com a vida. Tô de bem com a vida. Então, mas, assim, com CD não dá. Era só com disco mesmo. Bem, quem é mais novo nem vai saber o que é disco, entendeu? E fita, pior. Mas dava para voltar e diz que eu ouvia algumas frases lá de... que estariam relacionadas com esse pacto que ela fez, entendeu? E, inclusive, isso rondou por muitos e muitos anos. Falavam que naquela música ela era uma das músicas, né? Que tinha mensagens ali subliminares. Não foi nessa música aí que ela estava fazendo uma apresentação e começou a pegar fogo no estúdio? Ela estava... É, tem esse vídeo mesmo, é que começa a pegar fogo e vai passando os créditos assim do programa e está pegando fogo no estúdio. Pois é, e aí que essa... foi aí que fomentou essa teoria da conspiração. mas eu acho que essa música... Mas eu acho que isso é real, hein, gente? Não é por nada, não. Porque eu tenho uma experiência com esse negócio aí. não foi bem uma experiência minha, mas eu estava lá no local presente vivenciando aquilo. Então, eu sou uma testemunha ocular dos fatos. Olha o que aconteceu. Estávamos numa festa de Halloween na escola, na quinta série. E aí trouxeram um karaokê para a gente cantar lá. Inclusive, eu cantei no karaokê. Na época, eu lembro que eu cantei o El-Tchan lá. Enfim, e estava todo mundo... Estava todo mundo lá cantando no karaokê. E teve uma menina lá que resolveu cantar Hilary, Hilaryê da Xuxa, né? Hilaryê. E ela pegou e subiu em cima de uma mesa que tinha no refeitório ali da escola, sabe? E ela subiu em cima da mesa e ficou pulando. Hilary, Hilaryê. Quando ela começou a falar... A mesa despeicou, cara. Simplesmente, a mesa... Despei. E ela caiu, né? Foi legal que ela conta isso, tipo, cascando na menina. Mas a mesa despegaçou. A menina caiu. Maravilhoso. Aí todo mundo falou, caramba, essa música é mesmo do demo, entendeu? E aí não se cantou mais Hilary. Acabou ali. Tivemos que ir para outra música. Socorrer a menina, né? Enfim, também. Não ficou machucada de jeito nenhum. Só foi uma quedinha ali, entendeu? Mas foi muito legal. Eu estava na quinta série. Muito legal. Nossa, gente. Tinha da boneca também da Xuxa, né? Além das músicas, falava muito da boneca da Xuxa. E tinha umas histórias muito... muito sinistras também da boneca, que ela acordava durante a noite, que a pessoa deixava a boneca num lugar e ela acordava, a boneca estava em outro da casa. Aham. Que a boneca se mexia. Eu nunca gostei de boneca também, por causa disso. É verdade, gente. Ué? Eu também não era muito chegada com boneca, apesar de eu ter e brincar, mas não era muito chegada, não. Eu gostava de brincar de história. Eu tive uma daquelas da Eliana. Sabe aquela grandona da Eliana? Essa que dava mais medo. Dá muito medo. E qual que é aquela lá? Que anda com você, né? Essa daí mesmo. Era meio assustador. Não, ixi, tem vários... Tem vários... Se vocês procurarem aí no YouTube, tem vários testemunhos aí de pessoas que viram as bonecas andando aí. Na verdade, dá uma olhada aí. Dá uma procurada no YouTube. Eu, hein? Não é dos anos 90, mas tem do Fofão também, né? Fofão é antigo ainda. Fofão é tipo anos 80, mais ou menos. Não sei nem se o pessoal mais novo conhece o Fofão, mas enfim, a gente vai colocar uma foto aí no post do Insta pra vocês verem. Mas o Fofão, ele era um boneco, assim, que era meio humano, meio cachorro. Ele tem uma cara um pouco engraçada, com umas bochechonas. E aí começou a rolar um boato de que o Fofão também tinha pacto, né? Em anos 90, 80, todo mundo tinha pacto. E aí tinha um punhal dentro do boneco do Fofão. E aí as pessoas começaram a abrir o boneco. E assim, na hora que você abre o boneco na cabeça dele, realmente tem um negócio meio... Parece uma estaca, assim, de metal preto, que é o suporte pra cabeça do boneco, né? Mas circulou muito essa lenda urbana aí de que tinha um punhal dentro do Fofão. Depois olhando, eu acho que também não ajudou muito o Fofão. Ele ser um pouco parecido com o Chucky, né? Assim, a roupinha. Justo. Porque é mesmo. Acho que não favoreceu muito. Não, nem um pouco. É verdade. Mas bem, gente, o negócio assim, falando desses pactos aí, né? A própria Xuxa chegou a negar que ela fez pacto, né? Enfim, né? Ela tá falando, né? Bom, ó, a gente só vai saber, a gente só vai saber se a gente morrer e for pro céu e ela não vai estar lá ou se a gente morrer e for pro inferno e ela estiver lá. Mas, enfim, é, gente, eu só sei, eu só sei que é complicado porque ela disse que não e tem o autor lá, qual é o autor das músicas da Xuxa, que é o Michael Sullivan, que é um compositor muito, assim, conhecido, bem, aqui no Brasil, né? Se vocês não conhecem, depois procurem, sabem mais sobre ele. Acho que ele não é só compositor, ele também é produtor musical, enfim. E ele coescreveu mais de 60 músicas da Xuxa. Ele também foi questionado por isso, né? Em 2016, pela revista Mundo Estranho. Nossa, e eu até fiquei surpresa de saber que existe ainda Mundo Estranho, porque eu gostava dessa revista. Assim como o Recreio, enfim, que eram revistas que tinha na nossa época. Que hoje, bem, sei lá, não tem nem quase banca de jornal mais, né? Mas enfim. As pessoas não sabem, não sabem. Duas coisas. A primeira, que é o prazer de você ir comprar figurinha de álbum e sair um prêmio. Sim. Segundo, você tirar um palito de sorvete premiado. O pior é que essa promoção já acabou há mil anos e até hoje todo mundo acha que vai achar um palito premiado. Efeito Madela. Efeito Madela. Parece que está acontecendo até hoje a promoção. Efeito Madela. Mas é, gente. Bem, eles não fizeram, eu não sei se esses é, porque eu não sei. E sobre também esses negócios do sorvete, é verdade. Tinha um sorvete muito legal naquela época, acho que era o Frutilla, se eu não me engano, que vinha com... que os palitinhos eles eram de plásticos e você conseguia fazer, montar algumas coisas, sabe? Ah, é! Era tipo um Lego. Era muito legal. Era muito legal. Você conseguia fazer um óculos, enfim, outras coisas lá. Eu lembro que um óculos eu conseguia fazer, né? Mas, enfim. E, continuando nessa linha de pactos, eu não poderia deixar de falar de um grupo musical que fez muitos sucessos ali já no começo dos anos 2000 e pegou ali na nossa pré-adolescência, mas, vai, a gente é a criança aí. Tchau! Ugi! Eu tenho um CD também! Olha que legal! Só trazendo coleções aqui, se envolvendo a gente pelas plataformas de stream, depois veja a gente no YouTube, vocês vão ver aqui as imagens, ó, muito legal. Pois bem, existe uma história de que o grupo, o grupo Ugi cantava uma música, cantava, é, cantava, né? Porque elas não existem mais, elas fizeram, enfim. Chamada Ragatanga, que, inclusive, está nesse CD, é a faixa 3, que tem um cover de uma dupla lá do, da Espanha, chamada Las Ketchups, né? Enfim. Aí, eu não sei quem é essas Ketchups, mas, ok. Eu sei que elas vão da Espanha. E diz que, até, essa música, já na versão das Las Ketchups, aquela parte, fala, seria uma invocação ao Coisa Ruim, mas não só esse trecho, porque fala uma língua meio esquisita, mas a própria música como um todo, né? Que fala assim, olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego. Quem é Diego, entendeu? aí, tipo, aí, e a pessoa já falava, Diego é o cara lá que estava invocando lá, entendeu? Que era alguma coisa relacionada com o bichinho lá. Gente, maravilhoso. Então, aí fala assim, com magia por a alma, né? Aí fala assim, magia, mano, já está o pacto aí, entendeu? E não era só a música, as pessoas tinham até receio de escutar o CD quase que todo também, né? Porque não era só essa música, tinha algumas músicas, deixa eu ver, eu acho que era essa música assim, Mil Segredos, eu acho que o Tim falava de coisas de magia também. Ah, eu sei que o CD falava algumas coisas assim, e aí o pessoal começou a falar que era, elas tinham feito, enfim, que as músicas eram do coisa, do demo, mas o principal mesmo era essa música lá da Lasquete, da Lasquete Chups, né? Enfim. É isso, gente. Eu lembro das cenas das meninas da escola toda dançando. Ah, falar de pacto, essas coisas, o negócio desandou todinho aqui, caiu a gravação toda. É, a gente falou das Lasquete Chups lá do Rujo, né? das Lasquete Chups, isso, isso. Acho que parou assim. De 2000, começo dos anos 2000, aí já começam a surgir as teorias mais ligadas com a internet, né? E aí começou a popularizar a internet no Brasil e tal. A gente parece muito velha falando isso, mas a gente pegou o começo da internet no finalzinho da década de 90 pra começo dos anos 2000 no Brasil, começou a popularizar aí. E aí vinha as teorias de lá. Uma das que ficaram muito famosas, né? E na linha do que a gente tá falando aqui, a gente tinha zero supervisão também pra acessar a internet. A gente até comentou esse em off aqui antes do episódio, que, assim, acho que era algo muito novo, né? Também pra família da gente. Então não tinha esse negócio de ficar supervisionando que você como criança tava vendo na internet. E aí tinha aquele site tipo assustador .com.br Eu fui até ver se ainda existia, mas não existe mais. Ah! Acabou o assustador. Mas, gente, era uma fonte, assim, inesgotável de teoria da conspiração e de outras coisas muito pesadas, tipo foto de acidente e gente morta. Deve ter ido para a gente web. Deve ter ido para a gente web esse site. E aí uma das imagens que aparecia lá, vou até colocar aqui para mostrar para vocês que começou muito nesse assustador e foi uma das vendas urbanas mais famosas, assim, no começo da internet. Era dessa foto aqui. Não sei se você vê ainda. Essa fotinha aqui, super simpática, ela começou a circular, então, lá no assustador e a história que contavam sobre ela era a seguinte, que era na Indonésia e era um fotógrafo que estava indo em algumas locações de desastres e tal. E aí, esse prédio, teoricamente, era um hospital e tinham morrido várias pessoas e ele estava tirando fotos lá dos corredores e apareceu essa menina. Essa foto começou a ser mandada em várias correntes de e-mail, começou a circular nesse site desnível assustador e ficou super famoso, assim, eles falavam algumas coisas do tipo, você não podia salvar ela no seu computador, que você não deveria ficar olhando para os olhos da imagem, nem ficar olhando muito fixamente para a imagem, porque senão ou você ia ser possuído ou você ia ficar louco, tinha várias histórias nesse livro. E essa foto chegou a passar na televisão também na época. Chegou a passar num programa, não lembro se era o programa do Ratinho ou do Gugu, mas era um desses dois programas que eles passaram essa foto e aí ficava passando vários avisos lá para você não ficar olhando fixamente e tal. E eu acho que o Fantástico também chegou a fazer uma matéria sobre essa foto com o Padre Quevedo fazendo uma análise da foto. Gente, é mesmo, né? Tinha esquecido do Padre Quevedo. E aí tinha uns peritos lá falando sobre a foto, então, gente, é claro que é uma montagem, né? E aí muita gente falava que tinha tontura e tal quando olhava para a foto, mas se você olhar para a imagem da forma que ela é feita, ela causa umas ilusões de ótica, na verdade, com contraste ali das imagens. Se você fica olhando muito fixamente, dá mesmo, né? E é uma montagem descarada. Criaram até uma história para a menina na internet na época, deram um nome para ela, que ela era uma criança que tinha morrido lá no hospital, tal, enfim. Dá oi para o pessoal, fala oi, gente. Que apareci. Nada a ver, era uma montagem barata, mas naquela época também as montagens não eram uma coisa tão ainda fácil de fazer, né? Então causou, havia uma certa comoção na internet na época. você criança acessando isso era impactante. Pô? Nem fala. Com a foto carregando assim, né? E sabe o que é mais engraçado? Eu fui salvar a foto aqui para trazer para o podcast, aí na hora que eu fui salvar, apareceu uma mensagem assim, esse arquivo não pode ser baixado por razões de segurança. Aí, ó. Ah, então foi isso que causou a queda do episódio. Foi isso. Pois é. Foi eu que estabilizei aqui o episódio, gente. Não, né? Fora que a gente passou batido que a gente já falou sobre isso, que a gente é sobrevivente do bug do milênio. Nossa, bug do milênio, é verdade. A gente já falou sobre isso, se você não ouviu ainda, vai lá no nosso episódio sobre o fim do mundo. que a gente é sobrevivente é um bug do milênio. Entendeu? Aqui, firme forte. Sim, sobrevivemos a tudo isso. Tudo com essas coisas. Crises, bugs. Exatamente. As coisas assustadoras. Estamos aqui. E tinha as correntes de internet também, né? Que era frequente demais, gente. Aquela da Samara, todo mundo já recebeu alguma vez na vida. Oi, meu nome é Samara, teria 14 se estivesse viva. Repasse essa mensagem para não sei quantas pessoas ou você vai ter x anos de azar. Pois é, foi aí que começaram as correntes. Se você não sabe, foi por e-mail. Você acha ruim as do WhatsApp? Por e-mail era pior ainda. Isso quando não vinha com slide, né? Sim! Uma apresentação de PowerPoint. com uma música de fundo, assim. E aqueles efeitos de transição do Chaves, né? Que era maravilhoso. E a gente se sentia muito profissional da informática fazendo aquilo. Nossa, nem fala. Nossa, cara. E aqueles de susto, que era um joguinho inocente, você estava lá jogando e daqui a pouco aparecia a menina do exorcista, assim, um grito. Tem vários vídeos desses da internet aí, de pessoas tomando susto com esse vídeo. Gente, eu caí da cadeira e eu chorei. Foi humilhante. Ai, que horror. Mas eu acho que esse já não foi texto na nossa infância. Foi quando o YouTube já estava mais nativa, né? Que a propaganda de carro, sabe? O carro estava andando ali na estrada e tal. De repente, vinha um assustador, assim, uma imagem assim. Ai, que horror. é o maior susto na época também. Mas isso aí já foi lá quando o YouTube estava surgindo ali em 2005, por aí. Aí a gente já está falando, já é a nossa adolescência, né? Já não é mais a infância. Mas, enfim. Ah, mas está ali, né? Anos 2000, a gente estava passando da infância para a adolescência ainda. Nessa época, eu ganhava presente ainda. É assim que você mede, né? Um dos vídeos mais icônicos também do programa do Gugu, como a gente não poderia deixar de falar, que foi a falsa entrevista do PCC, que também gerou um pânico tremendo. Assista esse vídeo, gente, vale muito a pena. O programa do Gugu passou a entrevista com dois caras, assim, mascarados da cabeça até os pés todos de preto com álcool escuro. E aí eles começaram a falar com umas armas, assim, que era do PCC, começaram a ameaçar vários apresentadores da TV na época, tipo, da T, o Resende, que fazia esses programas, tipo, Cidade Alerta, e assim, ameaçando as pessoas, a família das pessoas. O Gugu admitiu que realmente era uma faça, e aí tem uma entrevista dele na Ebb. Que é vergonhosa. vergonhoso, gente, vergonhoso. Só tem uma teoria aqui, mas a gente já chegou na época da internet, essa daqui é um pouco mais antiga, que era uma teoria que tinha naquela época, já nos anos 90. Era da menina do táxi, que deixava, sim, que deixava os taxistas meio assim, com pânico. Diz que vinha uma moça que, tipo, o taxista estava lá trabalhando, né? E aí ele recebia, tipo, uma chamada lá para poder, enfim, alguém ir lá pegar o táxi dele, ou a pessoa estava na frente de um cemitério, ou a pessoa ir para um endereço que era um cemitério. E diz que, quando a menina entrava dentro do táxi, ela, depois, no tempo, ela, tipo, desaparecia, ela sumia. Eita, pega. Não existia Uber, né? Era seu táxi na época. É. Isso aí. Não, sei lá, trabalhando, à noite, aí, beleza. Quem vai pedir seu táxi é uma pessoa que vai para um cemitério, de repente, você olha, cadê? Sumiu. Não, gente, eu vou falar uma coisa aqui que me lembrou essa história da táxi, totalmente não relacionada com os anos 90, mas tem uma série da Netflix, eu esqueci o nome, mas fala sobre essas questões de mistérios, coisas sobrenaturais e tal. E aí tem um episódio sobre os tsunamis no Japão. E aí eles fazem na cidade, né, que teve o tsunami. E aí tem várias histórias na cidade de taxista que pegou uma pessoa, né, a pessoa chamou o táxi, ele pegou a pessoa e tal, e ela desapareceu no meio do trajeto. E aí eles falam que são os espíritos, né, das pessoas que foram levadas pelo tsunami e que estão tentando voltar pra casa. Tem vários eventos sobrenaturais desses na cidade. É, eu acho que está adorando esse episódio. E tem várias dessas de táxi, e a pessoa que chamou o táxi sumiu. Mas esse do Japão é real? Ah, então, as histórias as pessoas dizem que são reais. Tem até um templo budista lá, que também tem umas histórias assim, de pessoas que chegaram no templo e depois eles viram que era um espírito, que a pessoa não não estava viva, eu estava tentando voltar pra casa e tal. É bem... Me lembrou, assim, a história. É um episódio bem legal, é bem interessante. Nossa, gente. Acho que é isso, né? Acho que é isso também, de teorias da nossa querida infância. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. foi muito legal pra gente fazer, pesquisar. Foi uma viagem, assim, a gente voltou lá atrás. É um episódio muito legal, né? E espero que vocês aproveitem esse, porque o da semana que vem é um tema proibidão de novo. A gente vai fazer outro episódio pesado. E a gente se vê na semana que vem. É, gente, a gente começa a falar do passado, a gente começa a divagar um pouco. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas, realmente, foi muito divertido. tenham um bom dia das crianças, aproveitem bem sua família. Se seus pais estiverem vivos, aproveitem bem também. E fiquem com Deus e tchau. Então, gente, foi muito legal gravar esse episódio hoje, porque eu amo essas coisas fofinhas, coisas de criança. Tudo bem que a gente falou umas teorias que não são fofinhas, né? É, muito fofinha. É, porque nem tudo é flores, né? E nem na infância também é assim. Apesar de que a gente enxerga com um olhar mais puro e mais inocente as coisas do que quando a gente chega na fase adulta. mas espero também que vocês gostem do episódio, que vocês aproveitem, né? Quem foi da nossa época, que tenha relembrado várias coisas. Quem foi de uma geração mais antes da nossa ou depois da nossa, né? Vai ver, assim, coisas que são bem legais também, né? Vai ver como há diferença de gerações para uma para a outra. E meu amigo aqui também vai se despedir de vocês, né? o Melocotom. Manda um beijo para a Eliana, tá bom? Bem, é isso aí, gente. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus também. E até o próximo episódio. Valeu! Tchau, gente. Tchau, tchau. Se eu ver que o meu fone tá fechado. Nossa, tá fechado, gente. Agora eu fiquei vermelha de rir. Recapitulando. Bem, gente... A CIDADE NO BRASIL